Todos os perrengues nem se comparam à decisão que terão que tomar hoje. Três, dois, um e... Já! Minhas roupas de ontem! Glória! Meu Deus! Saudade, cara! E nosso celular! Nossa, meu Deus! Olá, minha calcinha! Que sensação, meu Deus! Tchau, Abrigo Amarelo! Tchau, Abrigo Azul! Obrigada, Selma! Selva, Mato! Mãe! Eu já esperava um pouquinho a personalidade de cada um, o estilo de cada um. Eu já tinha imaginado um pouco como é que era esse estilo. E aí, ver eles com roupa, foi só a confirmação disso. Agora é real! Agora é real! É real! Agora a gente vai sair daqui, tá todo mundo vestido! Vencemos! 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 Um, dois, três e... Foi! Caralho! 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 Fiquei a dois pontos a mais, velho. Confesso que já estava acostumada a estar sem roupa. Nunca imaginei que iria me adaptar tão bem a ficar sem roupa todo esse tempo. Mas me diga aí, achava esse estilo? Achava que ia ser assim? Alendara assim, toda rochadinha. Acalcei. Se a Iris ou o Igor não aparecer, eu acho que vou ficar abalada, viu? Eu tô negão, pô. O que é esse negão aqui? Bora selfie? Bora lá, um, dois, três, e... Já! Ah, nossas roupas! Nossa! Bom demais, né? Gente, que estranho ver um relógio, um colar. Olha só. Vamos botar nossas roupas então, né? Vamos. Foi uma sensação muito estranha. E assim, mais estranho ainda foi começar a colocar as roupas, né? Colocar os acessórios, brinco, relógio, que era uma coisa que a gente se preocupava muito aqui com as horas, saber que horas são. É bem estranho, porque incomoda muito. Aqui tá muito calor, então é difícil pra andar e parece que o tecido gruda na gente. E as joias também parece que pesa, o relógio tá pesando, a pulseira tá pesando. Ah, tem um pergaminho aqui pra enxergar ainda. Mano! Você acredita que eu não vi o pergaminho? Eu também não tinha reparado, não. Meu Deus! Ixi, lá vem. Agora que já estão vestidos... Um por vez deverá ir até o abrigo. É hora de tomar a decisão mais importante dessa experiência. Ai, gente, é isso. Desejo boa sorte a todos. Cada um de nós sabe do seu coração. Já sabe decisão, você já sabe do seu coração. Nossa. É. Acho que isso aqui foi o último pergaminho. Agora o bicho pega, hein? E agora? Ai, gente, eu tô muito ansiosa. Agora já tá infartando aqui. Não sei se eu quero ir o primeiro, não. Vamos lá, pra... Vamos lá, pra vocês arrasam. Ah! Uhul! E aí, vocês? Ei, vai, vocês querem ir? Não. Não, pô. Vai logo, então. Eu vou. Vai lá, você tá mais tranquila, eu acho, que eu e Thaís. Tu acha que eu tô tranquila? Vai lá, pô. Veio. Tá passando do caralho, velho. Parecia você. Valeu, obrigado por tudo. Tchau, Fê. Se for qualquer coisa, até lá. Tec, é tua. É. Vamos lá. Vai que é tua. Vai! Vai lá. Beijo, galera. Beijo. Tchau. Ai, meu Deus. Tchau. Tchau.